Turbine a sua memória e diga não à demência. Conheça as melhores vitaminas para a sua saúde mental. A alimentação saudável, ela vai além dos benefícios para a saúde física. É claro que o cérebro está incluído nesse contexto. Afinal, o sangue circula também pelos nossos neurônios. É assustador a quantidade de pessoas com problemas de memória, demência, Alzheimer e outros problemas ligados com a mente. Assista até o final esse vídeo e deixe seu like, compartilhe, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas precisando dessa informação. O cérebro humano, ele é responsável pelo processo de aprendizado, de armazenamento de informações e capacidade intelectual. A tendência da nossa memória é sofrer alterações com o passar dos anos. Mesmo assim, não precisa ser tão rápido e nem com doenças tão agressivas como a demência e o Alzheimer. Segundo o artigo da revista Ciência Latina, uma alimentação rica em vitaminas e minerais é o caminho seguro para um bom funcionamento do cérebro por longos anos. A alimentação, ela vai prevenir as doenças neurodegenerativas e vai preservar a saúde do sistema nervoso durante o envelhecimento. Os nutrientes presentes nos alimentos, eles vão contribuir para a saúde do cérebro, auxiliando no desenvolvimento cognitivo, na memória e no aprendizado. Tem alguns alimentos que eles vão contribuir um pouco mais para o desenvolvimento cognitivo. Nós vamos citar alguns exemplos. O abacate tem elementos que potencializam a memória. É a luteína, mas também tem carotenoide, antioxidantes, substâncias anti-inflamatórias. A luteína não é o único elemento do abacate que é capaz de melhorar o desempenho cognitivo. Existe também selênio. Sabia que tem selênio no abacate? Não é só na castanha do Pará, não. Que é capaz de melhorar a memória e outras funções cognitivas do sistema nervoso. Tem também a vitamina B12, que dispensa comentários, que vai agir não só no cérebro. Temos também folhas verdes escuras, como a couve, o brócolis, o espinafre. Eles são excelentes para a memória, por serem fontes de vitamina B9. E também o famoso ácido fólico. Um artigo na Journal Nutrition Health, a vitamina B9, ela permite a formação de um cérebro saudável e mantém a memória preservada durante o envelhecimento e previne os quadros de demência. O ácido fólico, ele também está presente no feijão preto e também no quiabo. Temos também as nozes, que segundo o artigo da Nutrition Review da Oxford Academic, os triglicerídeos de cadeia média presentes nas nozes, eles devem ser usados como fonte de energia para o nosso cérebro. As nozes, assim como a castanha de caju, a castanha do Pará, também contém B9, ômega 3, vitamina E e substâncias que auxiliam na melhora cognitiva do nosso cérebro. O azeite de oliva e também frutas. Nós devemos apostar numa variedade de frutas aí no nosso dia a dia. O suco de uva puro e também uma dieta rica em vegetais em todos os sentidos. Por quê? Tem muitos flavonoides à disposição, que vão reduzir a perda da memória. Tudo de bom. Deus deixou tudo na natureza. O azeite, ele também tem o oleocantol, que é uma gordura monossaturada, que vai auxiliar na saúde do cérebro de forma direta. Temos também o mestilo. Segundo um artigo publicado pela Nutrition Review, O mestilo está entre os alimentos que preservam a memória. Ele é fonte de flavonoides, antocianinas. Ambas são benéficas para o processo de memorização. A cúrcuma, também conhecida como açafrão, não é só um anti-inflamatório, não. Ela está entre os alimentos que agem a favor da memória, do humor, também em diferentes benefícios para o nosso cognitivo. Espinafre, couve, brócolis e companhia. Guarda isso aí na sua cabeça, tá? Vai ter que comer essas verduras aí para poder guardar, né? Ficar com a memória melhor. As verduras mais concentradas em substâncias parceiras do sistema nervoso. Por isso, não podem faltar aí no seu cardápio, no seu dia a dia, ao longo de toda a sua vida. Mas o espinafre, ele merece um destaque. Por ser um alimento muito concentrado em luteína, ele vai combater os radicais livres, que é primordial para o funcionamento do nosso cérebro. O estresse oxidativo, ele causa danos nos neurônios e levam à perda cognitiva. Se você já está com algum problema de memória, ou tem alguém na família com problemas mais sérios, eu quero te dizer que nunca é tarde para incluir esses alimentos aí na sua rotina. Se a idade não permite comer grandes quantidades desses alimentos, use na forma de sucos, porque o suco vai concentrar. Você vai usar muitas folhas de couve e outras frutas em concentração. E aí a pessoa vai ingerir uma maior quantidade desses nutrientes, que são muito importantes. Então, inclua o suco, suco verde, algum tipo de suco aí na dieta das pessoas que já estão sofrendo com algum problema da memória. E se você já tem uma história de alimentação saudável, pratica exercício físico, e você, na verdade, já tem uma poupança, uma boa poupança para o seu envelhecimento saudável. Então, olha aí, vai cuidando. Você que é jovem, vai cuidando. Para você ir colocando aí muita saúde à disposição quando estiver envelhecendo. Muitos desses vegetais, eles podem ser usados de forma concentrada, como eu disse, em sucos, em saladas, em refogados, fazendo parte também, às vezes, das principais refeições ou da entrada delas, né? Principalmente os vegetais crus, que você pode ter todos os dias aí na sua salada crua de entrada no almoço. Gostou? Deixe seu like, compartilhe esse conteúdo, que com certeza vai ajudar muitas pessoas. Um grande abraço e aquela saúde para você. Até o próximo vídeo. Obrigada por assistir este vídeo. Nestes mais de 30 anos trabalhando com saúde, eu descobri muitas coisas importantes para você viver com mais qualidade de vida. Se você gostou deste vídeo, assista este vídeo à minha direita, que eu preparei com muito carinho para você. Eu te vejo no próximo vídeo.